E aí galera, Tuiu na área, trazendo aí um vídeo pra vocês aí de Miscrated, é um jogo novo aí que eu peguei na Steam, jogo de sobrevivência né, é um survival hardcore E tá começando aí, olha só uns esquilinhos, comecei com o personagem do zero, como vocês podem ver, meu loot aqui tá porcaria, não tem nada, tá vendo, só lanterninha, tem um sapato velho ainda, não tem nada, acabei de iniciar, não sei nem onde eu tô, saio aqui no meio de mato, tem que me localizar, tá ligado, porque aqui não tem mapa, não tem nada, cara, Tá embaçado, cara, eu preciso saber onde é que eu tô, né, ah, peraí, acho que tem uma coisa lá embaixo, tem rua lá, ó, perto de uma cidade, então, vamos pra lá, né, o servidor aqui é um servidor norte-americano, tá bem cheinho, tinha 40 e poucas pessoas, ué, não tinha um barraco aqui? Opa, opa, ó a vaca ali, o servidor norte-americano, galera, acho que é 45 se não me engano, puxar a lanterna aqui, aqui dentro, não tem nada, a gente começar a lutear, né, galera, pra poder sobreviver aqui nesse jogo, aqui ó, a gente começa com 80, né, de água e comida, Vou descer aqui pra cidade pra tentar achar alguma coisa, né, pra gente se localizar também, porque eu não sei o que que tem por aqui, né, essa região, como é que é, se tá cheia de players, opa, peraí, Ah, rapaz, uma lojinha, ah, um pouco de gasolina, peraí, observar aqui, né, galera, ah, rapaz, beleza, vamos entrar, então, galera, esse jogo aqui, pra quem não sabe, tá em alpha ainda, certo, ele não foi lançado, Oficialmente, o pessoal ainda tá desenvolvendo o jogo, e dá pra ver que ele já tem uma alta qualidade, né, gente, tá com a qualidade dessa já, ó, sinceramente, esse jogo vai ser sensacional quando eles concluírem, Opa, já achei o machado, ó, coisa linda, vem cá, nossa, vamos torcer pra não achar um cara de arma, né, é, cara trepado, vamos entrar nesse barraco aqui, nossa, mano, Esse aqui é um jogo, né, se passa no, no, no período aí, pós-apocalíptico, né, opa, pega, chave, chave, chave L, chave de roda, né, pra dar a cabeça dos nossos cegos, peraí, escutei alguma coisa? Acho que não. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, vela, Pular e pegar. Isso é munição, mano. Deixa eu ver aqui, eu vou... Tá vazio, vai embora. Vazio, puto, cá tem tudo vazio, ó, mas tá cheio. Vamos beber essa água, não, beber esse refrigerante aqui. E comer esse paranauê aqui. Pronto. Vamos pegar essa munição aí. Chegou o cara, chegou o cara, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Peladinho. Vem. Vem. Vem, man. Vem, mano. Fala português? Não, não falo inglês. Beleza, beleza, pode ir, pode ir. Fica de boa aí. Sorry? What? O cara fala inglês, né? Tu fala porraninha também? Caramba, hein? Metei o pé daqui, velho, porque esses caras aqui é foda. Ninguém não quer papo com nós, não. Falei logo a machadada, mas que ele passou. Pega na orinha dele, ele vai ver. Pode beber água de privada, mas aqui não tem. Esse jogo é muito da hora, galera, ó. Esse jogo vai ficar monstro quando... Ele ir lá? Outro peladinho lá. Peladinho a porra. Esses caras guardam as ferramentas. Tirem com o machadão na mão, aqui é pra arregaçar mesmo. Opa, aqui é o que? Um capacete? Ei. Ei. Capacetinho, capacetinho. Vamos lá, né? Continuar o loot aí. Atenta com os players, né? Que os caras aqui... O que foi? Escreveu o que? A gente precisa se encontrar aqui ainda, né? Eu ainda não sei onde a gente tá. Não sei que cidade que é essa. Tem a possibilidade de próxima a caixa d'água lá em cima. Ô, viado! O cara atirou em mim. O que foi em mim, foi na minha direção. Corre! Nem sei se foi em mim mesmo. Eu meti o pé, mano. Não vou esperar não. Olha a placa. Qual o nome da cidade? Old Heaven... Old Heaven... Old Heaven... Pinecrest... Brightmoor. Crash... Vamos pra Pinecrest. Opa, água aqui. Carre de bike. O maluco de bike lá, ó. Ó. Vem, hein. Vem, malandro. Vem. Eu já vou correr mesmo, filho. Vem, velho. Aqui eu não tô pra brincadeira, não. O cara se engrenhou no meio do mato. Vou fazer o mesmo também. Cheio de base esse cara aqui, ó. Os maluquinhos dos caras. Os maluquinhos dos caras, ó. Os players que fazem isso aí, ó. Vem, velho, 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 velho e aí e é o negócio mais que eu não e vambora o posto de gasolina e aqui já cidade a gente tem umas casa ali galera ó chegando certamente aqui chegando em penecrest já as casas aí ó e não dá passada esse posto aqui logo né o que você acha o sofá lá em cima do posto é chegando em penecrest mesmo e vamos nessa puxar o machadão e vamos brutalmente para cima de quem aparecer e será aqui tem opção também de primeira e terceira pessoa né a gente tem a primeira pessoa terceira é muito legal é e aí e aí e eu quero que essa garagem aqui eu li já tinha nada vamos na loja Uma loja de posto Posto de gasolina Isso aqui não tem nada não O que é o que? Um louco, uma doze, mano Que delícia, hein Tem uma bugadinha O que foi que eu achei? O scope Enquanto eu tenho que comer um negócio aqui Agora eu vou Bebeu, não? Vou pegar esse scope, não Ó, garoto Corre, hein Um scope de doze Você viu aí, vocês escutaram o barulho? Tem um zumbi aí fora Vamos ser ligeiro aqui no loot E picar mula Ó, um drinkzinho Aguinha de privada E a lei da sobrevivência, galera Vamos nessa Mas já põe medo nos caras, né, mano? Trambar uns caras aí Com a dozona Apontando pra cara dos cuzão Oxe Tem quem fica na frente, não Fala aí, né, ó Vamos lá A gente só pode ameaçar Pode tentar matar, não Vamos tentar agora achar a munição pra ela, né Vai ser da hora se a gente achar Dá umas caroçadas nos malucos aí Ó o maluco, ó lá o maluco Tá trepado, tá trepado Fudeu Corre Tá trepado Tem um zumbi aqui, ó Na minha esquerda Vaza Vou dar a minha doze pra você não, seu vacilão Acho que eu vou lá no final da cidade Já que o cara tava andando aqui pelo centro Ele tá luteando essas casas aí, né E vou vir naquelas ali do fundo Quem sabe eu tenho a chance aí de achar alguma Uma munição pra minha doze Pra encarar esses malucos, né Bastante casa aqui, né Muito bom parecer de lutear aqui nessa cidade Bora lá Vamos invadir essas casas aí Cerca alta, né Isso aqui não pula não Não pula nada Vou pegar a lanterna Cara O que é isso aqui? Álcool Vou meter fogo em alguém O que é isso aqui? Blackpatch É pequeno Só tem dois slots Putz Trinta munições Sete e meia dois E agora? Deixa eu ver Vou beber essa água aqui O que é isso aqui? Tá vazio? Tá vazio Vou beber como? Eita porra, galera Eu acho que acabou minha história por aqui Se aparecer eu vou atirar Não sei se tem uma dentro Vocês ouviram isso? Será que eu já vou morrer logo na inauguração do jogo? Não sei se não O que é isso? Cadê esse cara? Onde ele tá, hein? Ele tá sentando um aço nos caras tudinho. E nessa. Se eu potear, eu posso ficar parado. E cagando por causa de... Vou dar a K12 na mão, pelo menos pra assustar, né? Vambora. Vambora. Cigarra. Opa, achei a mochilinha. Boa. A gente pode pegar mais coisas aí. Cargar mais tranqueira. Só falta a munição pra 12, cara. Como que iria? Uma munição pra 12 agora. Pelopinha. E aí, eu só coloco agora. é isso aí galera acho que o vídeo já tá ficando muito longo né vou continuar fazendo aí mais partidas aí trazendo mais vídeos desse jogo que é muito louco eu particularmente curto demais esse jogo aqui tô ficando viciado nisso então vou encerrando o vídeo por aqui certo até a próxima falou valeu